A instalação do automatizador Deserio Jetflex, tá a cremadeira aqui virada para cima, aquela cremadeira reforçada, o cliente preferiu, né? Aqui a gente teve que colocar um espaçador para não pegar na porta dele aqui, que ele tem um portão social aqui. Então a gente colocou um espaçador e também tem esse perfil aqui, que atrapalha um pouco aqui, tá? Então para pegar certinho, a gente colocou. Então a cremadeira inteira, tá tudo certinho aqui. A basezinha feita de concreto. Olha aqui. Bem rápido aí, o motor de Jetflex vale a pena aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí